Eu entendo como tá e se a sentir agora Tô corpo preparado, a mente não E hoje vou fazer você me amar E encosta-te em mim, minha cara me abusa Baby me usa, hoje é hoje Só nós dois, não se assusta não Baby fica calma, não importa o lugar No sofá ou na cama, hoje vai dar Sabes como fazer para não doer É só chamar meu nome E já sinto o teu corpo a ficar quente Relaxa, com calma, a gente chega lá A gente chega lá Chama meu nome Grita meu nome Hoje é hoje Hoje é hoje Chama meu nome Grita meu nome Hoje é hoje Hoje é hoje Baby com calma, não tenha medo Se sentires dor Arranha o meu colo Se sentires dor Hoje é hoje Baby não foge Eu quero fazer Você gritar Você chamar O meu nome Chama meu nome Chama meu nome Vamos fazer valer Grita meu nome Grita meu nome Hoje vai aquecer Me pega da linha Me pergunta Hoje é hoje Hoje é hoje Me beija Me beija Beija Chama meu nome Grita meu nome Hoje é hoje Hoje é hoje Hoje é hoje Hoje é hoje Chama meu nome Chama meu nome Hoje é hoje Hoje é hoje Hoje é hoje